Música No dia 19 de março, o Hospital Universitário recebeu uma inovação para o tratamento da AIDS. A dose tripla combinada, mais conhecida como medicamento 3 em 1, são remédios já usados pelos pacientes, mas que agora estão reunidos em uma única cápsula. Com a chegada do medicamento 3 em 1, o paciente substitui esses 4 comprimidos por este aqui, que reúne os 3 princípios ativos necessários para o tratamento da doença. É importante para melhorar a adesão ao tratamento. No início da terapia sempre teve mais de 15 medicamentos que se tomava, esses eles tomavam os 4 comprimidos numa vez só, mas a posologia de 1 comprimido ao dia é um fator preditivo já em vários estudos, isso a nível mundial, de que é um fator de melhor adesão ao tratamento. O Ministério da Saúde iniciou a oferta da dose tripla em novembro do ano passado. A distribuição começou pelo Rio Grande do Sul e Amazonas, estados com maiores taxas de contaminados. Santa Maria ocupa a décima posição nacional em número de casos da doença, dentre os municípios com mais de 200 mil habitantes. Atualmente, a unidade farmacêutica do USMI oferece medicamentos para 1.200 pacientes soropositivos.